Isso aí é maior? Pode deixar ele cansar um pouco Tu vê que não dá de ruim de uma vez Pode ver se ele aparece aí, se ele dá a cara Toma uma linha, garoto, ele não é pequenino não Olha lá, ele é grande Deixa ele vir... Ih rapaz, só tá na garatézinha Ele não pode pro lado, né? Tu bota, tu pega, tu bota pro lado de lá Mas ele tá gravado na garaté Calma aí Tá debaixo da cana Pronto Tá na mão, menino Ô moleque, qual o tamanho desse? Esse aqui é tora Sai ou a garatéz? Ah não, sai lá não Deixa eu botar ele pra cá, a dalinha aí Rapaz, esse aqui é grande Esse aí é tora aí, ó Os outros é filhote perto dele aí Isso aí, galerinha Tá saindo tudo pro naréz bom aí Tá saindo tudo pro naréz bom aí Tá saindo tudo pro naréz bom aí Tchau, tchau